Se existe uma coisa que eu venho repetindo sistematicamente ao longo dos anos é que marca importa quando o assunto é faca. E muitas vezes me perguntaram tal faca é boa, tal marca é boa? E muitas vezes eu evito explicar exatamente o que uma marca é porque hoje, com a sociedade que a gente vive as pessoas criam uma relação de clubismo muito forte com as marcas e como a gente distribui mais de 80 marcas não só de facas, mas de outros produtos eu tenho um conhecimento aí, vamos dizer, acima da média sobre o que é marca e sobre os processos e aí eu vou falar sobre o caso dessa faca que quebrou sozinha. Já vou direto ao ponto. O caso foi resolvido e eu vou explicar como ele foi resolvido. Se tratava de um cliente comprou essa faca conosco com nota fiscal, comprou aqui no Rei da Cotelaria o que é importante? Quando a gente fala de faca, marca importa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma das grandes coisas que faz uma faca ser boa é o seu tratamento térmico. Vamos lá, o que é tratamento térmico? Tratamento térmico é um processo onde você usa calor e tempo pra melhorar as propriedades de uma faca. Da mesma maneira que a gente usa calor e tempo pra fazer um churrasco a gente usa pra melhorar as propriedades de uma faca. Fazendo uma analogia muito clara com churrasco uma analogia, na verdade, muito boa. Responde, inclusive, nos comentários. Eu quero até fazer essa pesquisa um pouco fora do tópico, mas... Você gosta de mal passado, bem passado ou ponto? Eu vou dar a minha preferência aqui, eu gosto de mal passado por algumas propriedades. Mal passado, na minha visão, é mais suculenta, mais saborosa, me agrada mais. Existem pessoas que gostam de ir ao ponto, que aí ela vai ficando um pouco mais dura, vamos dizer assim. E tem gente que gosta do bem passado ou do super bem passado, que não gosta dessa suculência. Repara que quando a gente usa temperatura, tempo e calor, a gente muda as propriedades da carne. Da mesma maneira com que se muda as propriedades do aço quando a gente usa tempo e temperatura no tratamento térmico. As propriedades que eu quero dar são tenacidade, então a capacidade da faca ser mais maleável e alta dureza. Eu quero que a faca seja dura. Se a faca for muito dura, ela fica como vidro, dura, porém quebradiça. Se ela for muito mole, a gente não vai ter uma retenção de fio legal, então o fio não vai durar no popular. Tudo isso graças ao tratamento térmico, então eu quero que você entenda que o tratamento térmico é o coração da faca. É a alma daquela faca. Quando a gente trata térmicamente de forma bem tratada, você consegue transformar um pedaço de aço, por assim dizer, lapidado, em uma boa faca. Rúmeo, como que as empresas fazem? Vou desenhar aqui rudimentarmente o processo, mas você primeiro aquece bem a faca, que é justamente o popular de têmpera, você aquece a faca, deixa um tempo aquecido, então deixa uma hora, aquece a mil graus, vamos dizer, abaixa ela a menos 47, abaixo de zero, você resfria ela, então você dá uma faca quase incandescente, a quase laranja, você dá um choque térmico nela, deu esse choque térmico, você deixa ela um tempo em temperatura ambiente e depois você aquece a mais ou menos a metade do que você havia aquecido. É basicamente isso e todas essas etapas, na estrutura molecular da faca, elas vão ter uma ação. A ideia é que vocês entendam que esse é um processo complexo, custoso e importante por conta da retenção de fio, da dureza, da tenacidade, das propriedades que eu quero numa faca. Dito isso, comprar uma faca de marca boa é garantir que essa faca passou por um bom tratamento térmico, porque a gente não vê o tratamento térmico, você não consegue observar. Peguei uma faca aqui e olhei, ela tá aqui com um bom tratamento térmico. Não dá. Então o que é importante? Que quando você compra a sua faca, você certifique que ela é de uma boa marca. Beleza, tomei esses dois cuidados. Entendi um pouquinho sobre o tratamento térmico, escolhi uma boa faca, paguei R$ 1.300 na faca, que foi o caso desse meu cliente. Ele usou na cozinha profissional. E o que aconteceu? Em dois dias a faca quebrou. E eu mostro aí. Ela faturou em pontos específicos, e depois disso, claro que o cliente me ligou com toda a educação, com todo o respeito, e falou Romeu, a faca quebrou do nada. E eu falei, não, não é possível, o que aconteceu? Como que ela quebrou do nada? Pode ficar tranquilo, tranquilo, que se foi dessa maneira que você tá me dizendo, isso foi uma falha no material. E aí, quando eu lhe assustado, mas uma faca cara dessas? E eu vou dizer, essas coisas podem acontecer. Porque as facas são feitas em escala, são revisadas, o processo é perfeito, a faca é alemã, foi uma faca Wusthof Icon, pra cabo creme. Uma das melhores facas que a gente tem. E aí, o mais legal é o final feliz. Liguei pro Felipe, falei, Felipe, é o seguinte, vai no cliente tal, leva uma faca em troca, e eu me resolvo com a Wusthof. Você fala assim, caramba, mas por que você fez isso? Porque eu sei que a Wusthof dá garantia vitalícia quando é comprovado um defeito de fabricação. Essa é a coisa mais importante. Toda vez que você vai comprar uma faca, além de você tomar esses cuidados, se algo desse estilo acontecer, é raro, mas pode, esteja respaldado pela marca. Vocês podem achar que eu até toquei meia a Wusthof, a marca alemã, de mais de 200 anos, com esse vídeo. Mas não, eu venho aqui aplaudir a agilidade com que eles resolveram. Porque, claro, tudo tem um trilho, você não simplesmente liga lá e fala, olha, tô com uma faca aqui no Brasil, você tem que mandar um e-mail, tem a representação da Wusthof no Brasil. Enfim, a Wusthof falou, isso pelas fotos, pelo vídeo, me parece muito um defeito na têmpera, um defeito no tratamento térmico, uma falha de material. E aí, eles simplesmente me fazem a restituição do peitação tudo bonitinho. Sempre que você vai comprar uma faca, não olha para o barato, porque às vezes o barato sai caro e garantia importa. Então, vai comprar a cutelaria? Vai comprar a faca? Compra de uma marca boa. E eu recomendo de olhos fechados por todos os aspectos, a marca Wusthof. Esse vídeo é um oferecimento do Rei da Cutelaria, a maior e melhor loja de facas do Brasil. Se liga no cupom que tá aparecendo aqui na tela, corre lá para o nosso site e vai fazer a sua compra. Seja de facas, panelas, itens para afiação de facas e muito mais. São mais de 7 mil itens à disposição das melhores e maiores marcas do Brasil.